Tô voltando contra essa vontade de ligar Dizistei teu nome, erou, mas tive que apagar Escrevi-te a me desistir de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Não sei doutor, ponto final Mas só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sem tá com o chão Quem é o outro entre nós? Quem é o outro entre nós? Daquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Vai, ela toma porradeiro de leve Vai, ela toma porradeiro de leve Quem é o outro entre nós? Quem é o outro entre nós? Caralho! É o bicho, porra! Vai tomar no cu, porra! Putaria com nós mesmo! DJ Biel do Alto! DJ Biel do Alto! Chega as putas de Belo Horizonte Com medo de puta cara Inovando a putaria!